Nesse tutorial nós vamos fazer um hiperlapse que segue a mesma rota mudando do dia para a noite. Olha como é que fica legal! A primeira coisa para fazer um bom timelapse é escolher um dia que não tenha vento. Então, por exemplo, aqui no Indiguru as condições não estão muito boas. Você está vendo ali, por exemplo, domingo às 18 horas tem 19 km por hora e tem rajadas de até 24 km por hora. Então é sempre bom escolher um dia, um horário que o vento está bem fraquinho. O plano é o seguinte, nós vamos gravar 5 pontos que vão ser filmados durante o dia. Depois de gravar os 5 pontos a gente salva essa missão com o nome de dia. Agora a gente apaga os três primeiros pontos e o ponto 4 e 5 nós vamos manter porque nós vamos usar ele na próxima missão que vai ser gravada de noite. Os pontos 4 e 5 da missão do dia vão ser agora os mesmos, só que o ponto 1 e 2 da missão da noite. Aí depois eu continuo, marco mais o ponto 3, o 4 e o 5 e salvo com o nome de missão noite. Então, o ponto 4 e 5 da missão do dia são exatamente os mesmos pontos 1 e 2 da missão da noite. E por que eu repeti dois pontos e não apenas um? Porque se eu repetisse um só, o drone ia parar, a velocidade ia chegar a zero e depois ela ia partir do zero novamente. Então para ter um movimento contínuo eu usei dois pontos. Antes de decolar é bom formatar o cartão porque o hiperlapse gasta muito espaço. E vamos também marcar essa opção que deixa o hiperlapse de salvo com as fotos no formato cru, formato RAW. Vamos decolar então. E como eu não sei quanto espaço o drone pode percorrer durante esse hiperlapse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar ao contrário. Eu vou num lugar onde eu quero que o primeiro hiperlapse, o hiperlapse do dia, acabe. E é onde vai começar o da noite. Então vou escolher um local. Então eu quero que esse primeiro voo acabe em cima dessa rua aqui. Então vamos começar aqui. Vamos escolher a opção do hiperlapse de waypoints. Vou ver foto a cada dois segundos. E eu vou marcar o primeiro ponto aqui. Aperto o botão C1, aquele botão atrás do controle. Já marquei o primeiro ponto e agora eu vou embora. Vou marcar o próximo ponto aqui. E agora já vai dar um total de sete segundos. Vindo daquela rua até aqui, marquei esses três pontos e deu quinze segundos. Tá bom. Então eu vou cancelar isso tudo aqui que eu fiz. Porque isso aqui só foi só para medir a distância. E vou começar para valer a partir deste ponto aqui. Vou marcar o primeiro ponto agora. E vou seguindo para frente para marcar o segundo e o terceiro ponto. Agora vou marcar o quarto ponto. E em seguida eu vou andar só um pouquinho para marcar o quinto ponto. Mas andar pouca coisa. Agora eu vou salvar essa missão com o nome de dia. E agora nesse local eu vou apagar os três primeiros pontos. Vou deixar só o ponto quatro e cinco que vão se tornar os pontos um e dois do voo noturno. E agora vamos para frente para marcar os outros pontos. Agora o terceiro ponto. Só um detalhe, né? Se você virar muito, ele não vai deixar você marcar. Olha, ele ficou too big. Tá vendo? Grande demais. Tem que estar sempre no suitable, que é aceitável. Agora vamos marcar o quarto e o quinto pontos. E esses cinco pontos novos eu vou agora salvar como uma missão chamada noite. Concluído. Só nesse planejamento das duas missões, agora está com 72% de bateria, né? Foi um total de oito minutos. Então é melhor eu pousar e trocar e pegar uma bateria cheia. Então agora nós vamos decolar e vou voar mais ou menos no ponto que deve começar a nossa primeira missão. Bom, antes de começar a missão, nós vamos acertar tudo no manual. Tentando fazer o fotômetro aqui de baixo ficar zero. Olha o que pode acontecer se você deixar a exposição no automático. Fica dando essas variações de brilho na tela. Vamos acertar o foco. Depois pedir os modos, né? Hyperlapsed. Waypoint. E vamos carregar aquela missão dia. Agora é só apertar o botão GO para ele começar a executar a missão. O drone vai exatamente para aquela posição gravada, a primeira posição, e vai começar a tirar foto a cada dois segundos. A missão acabou até aqui. Já deu 23 minutos isso aqui. Video synthesis completed. Agora já ficou de noite. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Vamos decolar e chegar mais ou menos naquele local em cima daquela rua onde deve começar o vídeo da noite. Bom, antes de mandar executar a missão, eu vou regular a câmera, né? Eu vou colocar tudo no manual e vou deixar a exposição em dois segundos. Quer dizer, o drone vai tirar uma foto a cada dois segundos e cada foto vai ter uma exposição de dois segundos. Agora eu aponto a câmera para algo mais luminoso, faço o foco automático para ele marcar e aí eu mudo para foco manual, porque de noite é meio complicado isso. E mando rodar. Agora o hiperlapsed, o waypoint. Vamos aqui chamar, load o noite. Então mais uma vez, ele voltou para foco... Para foco manual, foco automático, eu vou dar o foco e mudo para foco manual, porque à noite o foco é meio complicado. E mando rodar. E o total já deu 39 minutos. Quando você terminou a missão, o próprio aplicativo gera um vídeo automático. Mas ele amplia muito e não dá para controlar as cores. Agora nós vamos entrar aqui nessa pasta hiperlapse, onde estão as fotos individuais. E elas estão no formato cru, formato RAW. Então a gente vai editar elas no Photoshop. É só selecionar todas elas. E jogar dentro do Photoshop. 150 fotos vai levar um tempinho para abrir. Bom, como não houve variação de luz, elas estão praticamente na mesma situação que a noite. A gente pode dar uma pequena mexida nelas. Não muita coisa. Então eu vou dar Ctrl A para selecionar todas as fotos. E vou chegar aqui na metade, por exemplo. E vamos ver o que dá para fazer para melhorar um pouquinho. Um pouquinho. Mas é basicamente o que está aqui mesmo. Bom, feito isso, nós vamos clicar aqui em salvar as imagens. Ele vai salvar no mesmo local. É só clicar em save aqui. E esperar um tempão. Aqui embaixo, ele vai dizendo quantas faltam. Bom, ele já salvou. Então agora é só clicar em Done. Voltando aqui para a pasta. Vou colocar ele em ordem de nome. E se a gente clicar em tipo. Vai estar aqui na mesma pasta. As fotos no formato DNG. E mais para baixo, no formato que a gente vai usar o JPG. Que é o formato que o Premiere lê. Então eu vou selecionar todas as DNG. E vou apagar. Porque eu não vou precisar mais delas. Pronto. Agora vamos para a pasta do dia. Também de novo na pasta Hyperlapse. Está aqui. Vamos selecionar todas. Vamos levar. Para cá. Para o Photoshop. São 250. Aqui já vai ser um pouco mais complexo. Porque. Houve uma variação na luz. Você pode ver que conforme vai indo para o final. Vai ficando aqui mais escuro. Então nós vamos precisar de. Trabalhar isso no outro programa. Que já já eu mostro. Então primeira coisa. Eu vou selecionar todas elas. E fazer uma pequena mudança aqui. Vou colocar. Vou mexer aqui no contraste. Vai. Pus um ponto a mais no contraste. Só para ele criar. Esse. Esse. Esse desenho aqui. Que significa que. Junto com a foto. Agora está gravado. A informação. Dos contrastes. Das variações aqui. Das luzes. Das sombras. E a gente vai analisar foto por foto aqui. Primeiramente. Eu não vou trabalhar elas totalmente. Né. O que eu costumo fazer. É tirar o highlight. E adicionar. A sombra. Né. Vamos lá. Tirar. Para ele. Com o branco. Né. O white. O black. A mesma coisa. Ficou mais xoxo a cor. Né. Mas. É. Vai trazer mais. Detalhes para a imagem. Mais informação. E depois a gente. Trabalha a cor novamente. Lá no premiere. Bom. Vamos. Adiantar. Até a foto. Número 50. Aqui. Vou fazer basicamente a mesma coisa. Meio no olhômetro. Aqui. Acho que eu vou tirar mais. Do branco. Ok. E por que que eu fiz na foto 50. Porque depois eu vou usar um programa. Que ele vai. Ler todas essas fotos intermediárias. Da 1 até a 50. E ele vai criar variações. graduais. Né. Depois eu explico melhor. O fato que a gente tem que ir de 50 em 50. Vamos para 100. Foto número 100. Aqui já está tendo uma mudança. Né. Vamos tirar. Vamos tirar aqui os. Os. Brancos. Vamos. Ó. Aqui já dá mais. Para aparecer mais informações. Né. Porque quando está muito escuro. Você vê coisa se perde. Fica tudo preto. Aqui já aparece as informações. Próximo é a 150. 50. Foto 200. Olha como já escureceu bastante. Então aqui. Nós vamos tirar um pouco. Do branco. E vamos aumentar. Bastante. Dos escuros e dos pretos. Para trazer os detalhes. Aqui da foto. E por último. A 250. Está vendo que está tudo. Meio preto. Aqui nessa região. Olha como eu trouxe os detalhes aqui. E tá. Agora. Eu só vou. Simplesmente. Fechar isso. Clicar no Done. Pronto. Acabou. E. Nós vamos. Agora. Trabalhar num outro programa. Que se chama. Raw Blend. Que ele faz. Uma mistura. Dos Raw. Né. Então. Vou mostrar aqui. Onde que é o site. Né. Esse aqui. Panelapsed. 360. Com. Barra. Raw Blend. Essa versão gratuita. Aqui tem um tutorial em inglês. Né. Mas eu vou. Vocês vão assistir comigo. Aqui. Fazer como é que faz. É bem mais fácil em português. Essa versão. Você pode baixar. A versão gratuita. E ele trabalha. Um número máximo. De 50 fotos. Por isso que eu fiz de 50 em 50. Se você comprar o programa. Aí você consegue fazer uma quantidade maior. Então. Depois de instalado. Vamos abrir ele aqui. Tem duas importações aqui. Launch Raw Blend. Que é lançar o Raw Blend. Pronto. Está aqui. Importar sequência de imagens. Então. Nós vamos lá naquele. Na pasta. Nós vamos importar. Da foto número 1. Até a foto 50. A primeira coisa. A gente vai desligar essa opção aqui. Auto Exposição. O modo de interpolação. Não é o linear. Nós vamos usar esse aqui. O Cubic. Smooth Cubic. E você pode ver que na foto. Número 1. Já está aqui. Olha. Por exemplo. O Highlight. É menos 62. O Shadow. Mais 32. Na foto. 50. Já está diferente. Então. O que eu vou fazer. Eu vou selecionar. A primeira foto. E nas fotos intermediárias. Eu não mexi em nada. Vou selecionar a primeira foto. E a última foto. E ele vai criar. Olha aqui. Ele vem descendo. Do menos 62. 63. 64. 65. Até chegar. No 72. Então. Ele vai mudando. Os valores. Todos os valores. Que eu mexi. O Highlight. Shadow. White. Black. Ele vai. Mudando tudo. Numa graduação. Que aí. Vai ficar bem suave. A transição. Então. Agora. Clica aqui. Salve. Salvar todos os metadata. Metadata. É justamente. Um arquivo a parte da foto. Que salva. Todas essas informações. Quanto de contraste. Quanto de. De. De claros. Quanto de médios. Etc. Então. Vamos salvar. Está avisando aqui. Que só pode salvar 60. Né. Porque é uma versão. Grátis. Por isso que eu estou fazendo. De 50 em 50. Vamos lá. Yes. Ele vai abrir uma página. Mas eu fico aqui. E ele está aqui ó. Salvando. Espera um pouquinho. Bom. Então agora. Nós vamos. Nós fizemos. Da foto 1. Até a foto 50. Agora nós vamos fazer. Da 50. Até a 100. Então aqui de novo. O mesmo processo. Importar. E tem que ser da 50. Não pode ser da 51. Nem 49. Porque senão. Da 49. Até poderia ser. Mas a 51. Ela não tem quase informação. Nenhuma. É a foto 50. Que eu regulei manualmente. Então vamos lá. Da 50. Até. A 100. Desliga a auto exposição. Smooth cubic. Seleciona. A primeira foto. Que é a 50. Seleciona. Seleciona. A última. Que é a número 100. Já fez o degradê aqui. Save all metadata. Vamos agora continuar. Da foto 100. Até a foto 150. E agora. Da 150. Até a 200. E vamos importar agora. A última sequência. Que é de 200. A 250. Bom. Terminamos. De fazer. A mixagem. Dos. Metadados. Da foto. Podemos. Fechar. O programa. E vamos. Voltar. Pro. Photoshop. Nós vamos. Selecionar. Todas. As. As. fotos. E vamos. Abrir. De novo. No. Photoshop. Só. Que agora. Todas. Elas. Estão. Com. Os. Metadados. Aqui. De contraste. Highlight. Editados. Por exemplo. Fica de olho. Aqui. No. 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 Highlight. Quando. Eu vou. Para. Foto. Tá. Menos 62. Olá. Já. Gradualmente. Ele vai. Mudando. Então. Vai. Ficar. Transição. Bem. Suave. Não. Vai. Prejudicar. Nada. Não. Vai. Aqueles. Saltos. Só. Isso. Já. Feito. Aqui. Vamos. Selecionar. Todas. Né. Da. Control. Para. Selecionar. Todas. Fotos. Salvar. Imagens. Ele. Vai. Apaga. Aqui. Só. Dar. O. Pode. Fechar. Photoshop. Ordenar. Tipo. E. Vamos. Apagar. Todas. DNG. Bom. Nós. Vamos. Para. Finalmente. File. Import. Na. Pasta. Hyperlapsed. Nós. Clicar. Só. No. Número 1. Só. Na. Primeira. Foto. E. Aqui. Imagens. Sequência. Sequência. De imagem. Abrir. Ele. Já. Abriu. Aqui. Tá. Engasgando. Porque. O. Vídeo. É. Enorme. Né. O. Tamanho. Do. Quadro. É. Maior. Que. 4k. A. Então. Renomear. Aqui. Para. Dia. Pronto. Vamos. Puxar. O. Próximo. Vídeo. Import. Foi bom ter renomeado. Porque ele vem com o mesmo nome né. Eu poderia simplesmente puxar ele para cá para a linha do tempo. Mas ele vai ficar no formato errado né. Porque ele é maior do que o 4k. Então eu vou apagar isso aqui. E eu vou trazer para cá. Um vídeo qualquer que seja em 4k. Vamos ver aqui o tamanho desse vídeo. Propriedades. Tá aqui. É um vídeo 4k. Só para ele abrir uma sequência no tamanho certo. Agora sim eu puxo. A sequência. Né. O dia. E a noite. Posso apagar o vídeo genérico em 4k. E agora eu vou ajustar o tamanho dele. Porque. Olha só como ele é maior do que o 4k. Pronto. Tá aqui. Tá aqui os dois vídeos. As duas sequências. Agora vamos tentar assistir, porque a máquina vai engasgar mesmo. Como estava ventando muito no dia, é bom a gente aplicar um efeito aqui para dar uma certa estabilizada no vídeo, então nós vamos aqui na aba de efeitos, vou digitar aqui Warp e vou puxar esse aqui, o estabilizador, Warp Stabilizer, esse aqui, e ele reclama que não quer fazer, então primeiro temos que aplicar o efeito nest para aninhar ele, dia, agora assim ele vai. Vou dar uma olhada aqui qual que é o método de estabilização, Smooth, não precisa ter No Motion porque senão fica demais, 50%, subo Warp Space, OK. E agora é só esperar que isso aqui demora pra caramba, eu já posso ir fazendo o segundo nest, noite, puxo Warp pra cá, E ele já ficou aqui, ele já vem normal, aqui opção Smooth, Sub Space Warp, E esse aqui, estabilizar, cortar e auto-scale, agora deixa ele aí, vai demorar, esse pequeno já está em 16% aqui, 20% e o outro está em 30%, demora. E ele terminou de estabilizar, vamos ver esse aqui, esse aqui também terminou, vamos tocar, tentar tocar. É, aparentemente não dá pra ver muito, só vai dar pra ver depois que renderizar mesmo. Então tá, vamos agora pra aba editar, e agora nós vamos jogar um vídeo um pouquinho em cima do outro, vou ampliar isso aqui. E nós vamos agora tentar achar o local onde que um encaixa com o outro. Com esse vídeo de cima selecionado, eu vou vir aqui na parte de opacidade, o Blend Mode, vou colocar em diferença, eu vou diminuir um pouquinho da opacidade. Será que eu achei na sorte aqui? aqui, ó, parece que sim. Dá a impressão que sim. Agora que vai ser difícil pra tentar achar algo... aqui, escondendo e mostrando... aqui, escondendo e mostrando... corta esse restinho aqui, corta esse restinho aqui, vamos ver... mais ou menos, né, vai ficar assim mesmo. Agora, falta... dar uma trabalhada na cor. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo... essa parte aqui, vamos pra aba cor... vou aumentar o contraste... vou aumentar o contraste... vamos ver como é que fica aqui... posso aumentar um pouquinho da saturação... posso aumentar um pouquinho da saturação... tá bom... da noite... olha aqui... apla! a tarde! aabora! aamora! ae! 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 Agora é só jogar uma música aqui Colocar uma transição E está pronto Aqui eu vou escolher YouTube 4K O nome E export No total deu duas horas E não ficou muito bom não Porque o dia estava ventando muito Então depois ele fica meio tremido E as cores eu não escolhi muito bem da câmera Mas é só para ter uma ideia de como é que dá trabalho Como é que fica o resultado Então vamos assistir agora como é que ficou o resultado final Vai estar assistindo em Full HD Mas eu tenho outra gravação no YouTube em 4K Valeu